Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida, muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga, por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais viver Oh meu amado, por que brigando? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida bebe de alegria Pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as polícias que você vive nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh meu amado Por que brigando? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida bebe de alegria Ao meu amado Por que brigando? Por que brigando? Não posso mais viver assim sempre chorando